Hello people, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um programa no nosso canal na temporada Ilha Bela. E você já se inscreveu nesse canal? Não? Então faz o favor e se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, comenta, curte, compartilha, faz tudo que é possível para ajudar o canal a crescer, tá bom? Bom, e hoje quinto, vamos abrir o nosso bar e fazer um clericô bem gostosinho. Há quem diga que o clericô saiu da sangria, que é uma bebida que nasceu na Espanha com vinho tinto e bastante fruta. O clericô então foi inventado na França com espumante, a nossa versão vai levar um control, mas se você não tiver a gente vai dar uma dica aí de como substituir. E frutas, muitas frutas, usa a fruta que você gostar, a fruta da estação, geralmente usa-se pêssego, mas aqui na Ilha Bela não estamos em época de pêssego, então a gente vai usar o que a gente tem. Na nossa receitinha vamos usar maçã, laranja, morango, uva, o control e o espumante. Então vamos começar cortando as frutas em cubinhos. Não precisa ser nada muito pequenininho, tá? Mas também não pode ser muito grande, porque tem que caber em uma mordida só. Já vamos jogando tudo na jarra. Simples assim, prático assim, bem refrescante. Aceita todas as variações possíveis, não tem como errar. E agrada o povo, viu? Porque no calor que a gente tem aqui, é uma bebida muito refrescante. Aqui eu tô colocando duas maçãs, mas eu não quero que vocês se apeguem à quantidade das coisas. Vamos no feeling, vamos no amor, vamos cozinhar com emoção, não é só com receita não. As uvas, eu também vou abrir no meio, pra elas soltarem o gostinho. Agora vamos aos moranguinhos. O control é um licor de laranja, então vai dar um toquezinho cítrico, além da doçura que ele vai trazer pra bebida, né? Se você não tiver control, o que você vai usar? Açúcar. O control tá aí pra dar uma adoçadinha, então use açúcar, não usa muito, eu não gosto dessa bebida muito doce, mas vai provando. Daquele esquema da alma, pronto, não vou nem botar uma laranja inteira, ó. Cinco rodelinhas, e agora vamos... Ah, não. Antes do espumante, vamos ao gelo. Como a bebida é refrescante, é um ingrediente muito importante na nossa clericô. Muito gelo, tá? Sem dó, sem parcimônia, sem moderação. Agora vamos ao espumante. Aquele momento, aquela alegria de abrir a garrafa, fazer... Vamos lá. Ei! Saúde! Ó, quando tá quente, acontece isso. Mas desperdiçou bem pouquinho. Vamos agora colocar na nossa jarra. Hum, tá dando sede já. E aqui eu tenho mais ou menos uns 50 ml de control. Mas eu vou provar pra ver se é suficiente. Gente, vamos mexer aqui com essas frutinhas. Gente, o que isso é lindo, olha. Muito lindo, né? Colorido. Delícia. Falta um pouquinho de açúcar. Vou colocar mais um pouquinho de control. Que não foi tão pouquinho assim, né? Mas vai ficar bom. Perfeito. Tá pronto o nosso clericô. Fácil, simples, refrescante, prático. Pra você fazer com a fruta que você quiser. Se gostar de mais acidez, coloca um abacaxizinho, que também vai ficar interessante. Se tiver na época, vai pro pêssego, que é da receita clássica. Não tem como errar, não tem como ficar ruim. Você vai agradar a galera na sua casa, tá bom? Uma dica do marido aqui em off, no backstage. Falando pra colocar gin, pra ficar mais forte. Tá pronto o nosso clericô. Agora vamos provar, né? Provar não. Vamos beber, porque eu já provei. Uma coisa que é importante é deixar ele um pouquinho pra descansar, porque as frutas vão pegando sabor, vão absorvendo um pouquinho do álcool e vão soltando o sabor delas também na bebida. E aí na hora de servir, sempre lembrar de colocar umas frutinhas, porque o gostoso é ficar comendo as frutinhas. Depois de beber. Cadê? Morango. Aqui tava quente o espumante, aquele gelo lá derreteu todo. É isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se ainda não se inscreveram, por favor, se inscreve, clica no sininho, comenta aí se você quer que eu faça algum drink específico pra você, tá bom? Saúde! E aí E aí E aí E aí E aí E aí